Vereadores curiabandos discutem a possibilidade de implantação do chamado, agora sim, passaporte vacinal para entrada em espaços públicos e privados. O assunto já gera polêmica. O repórter Luiz Vieira, o Cão do Mato, mostra pra gente. Vamos ver. A discussão sobre o assunto não é de hoje na Câmara de Cuiabá. A vereadora Edna Sampaio propôs a criação de um passaporte sanitário ou passaporte da vacina. Uma exigência para que só tenha acesso a ambientes com mais de 200 pessoas quem apresentar o comprovante de vacinação. É por Covid-19. A vacina é muito importante, mas ela não é suficiente para garantir a saúde das pessoas. Mas ela é a condição para que nós possamos voltar à normalidade da nossa vida. Por isso, nós apresentamos esse projeto que visa que as pessoas, os estabelecimentos comerciais, exijam um passaporte da vacina com as duas doses tomadas para que as pessoas possam adentrar estabelecimentos de eventos com mais de 200 pessoas. Isso traz um embate no Parlamento Municipal. O vereador Dilemário Alencar discorda dessa necessidade. Veja, eu sou totalmente a favor da vacinação, inclusive já tomei as duas doses. No entanto, você instituir o passaporte da vacina em nossa cidade, eu penso que contraria o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura ao cidadão a livre circulação, o direito de ir e vir. Para o vereador, a medida é muito rígida, diante de um cenário onde se observa a redução do número de casos e de mortes, a partir do avanço da vacinação. Cuiabá já teve, por dias seguidos, sem nenhuma morte em relação à Covid-19, certo? Então, a vacinação está avançando em Cuiabá, no Mato Grosso, em todo o Brasil. Eu volto a colocar, tá certo? Não vejo necessidade. O que as pessoas têm é que buscar se vacinar cada vez mais. Agora, a gente tem que respeitar a livre decisão de cada cidadão. Agora, você baixar uma lei para tolir um direito constitucional, eu não acho correto. Então, eu vou defender que na nossa cidade não tenha o passaporte da vacina. Entre a população, as opiniões se dividem, enquanto muitos concordam e acreditam que o passaporte pode ser um incentivo a mais para que as pessoas tenham a responsabilidade de se vacinar, outras acreditam que é um exagero e que pode interferir no direito de ir e vir. Ah, eu acho que não vacinou todo mundo ainda, entendeu? É, esperar vacinar todo mundo aí, né, que as pessoas... Porque tem pessoas que não querem vacinar. Aí vai desobrigar ela a entrar no estabelecimento, eu acho errado. Eu acredito que seja, porque só assim vai ter o controle de quem vacinou ou não. Porque só vacinando nós vamos ter condições de estar acabando com a Covid, né? Eu acho que é bom, porque pelo menos quem se vacinou não vai correr o risco de pegar, né? Eu acho que é exagero. Eu acho que, como decorrer o tempo, todos vão se vacinar e vai resolver esse problema. O comércio repudia a implantação da cobrança. Nem é necessária essa medida, né, nesse momento onde a vacinação está avançando e os casos estão caindo drasticamente. Então, é um excesso de zelo e, principalmente, que traça responsabilidade para os empresários. Que nós não queremos empresários, não querem mais responsabilidade. Principalmente responsabilidade de fiscalização, responsabilidade de exigir do seu cliente que vem à sua loja para comprar passaporte de vacinação. Isso não tem sentido, é uma coisa que vai contra todo o relacionamento entre empresa e cliente. Eu faço uma pergunta. Por exemplo, se for determinada a exigência do passaporte da vacina, como que vai ficar o usuário do transporte coletivo? Como que vai ser aplicado a esse setor significativo da sociedade? O transporte coletivo, por si só, já é uma grande aglomeração. Então, na prática, eu não vejo isso como funcionar. Apenas vai, como eu disse, prejudicar uma parcela da sociedade e vai provocar novamente estragos na economia local. Para o presidente da Associação Comercial de Cuiabá, levaria tempo para os consumidores se adaptarem a uma nova exigência. E, mais uma vez, os empresários seriam sacrificados. Nós fizemos um papel muito importante no sentido de esclarecimento da população, dos empresários, na aplicação dos protocolos de biossegurança e todos os cuidados porque as empresas precisam funcionar, precisava a economia continuar trabalhando porque a gente não podia ter dois problemas ao mesmo tempo. Ou seja, o problema da pandemia, mas o problema econômico que avassalou o mundo todo. Então, foi muito difícil isso. Então, essa medida, essa lei que está aí sendo votada, que está tramitando na Câmara, ela vem nesse sentido, de novo, trazendo responsabilidade para o comércio para executar uma política pública. O fim de ano se aproxima e com ele vem uma grande expectativa de redução nos impactos financeiros provocados pela pandemia. A exigência do comprovante de vacinação seria, para o comércio, um balde de água fria nessa esperança. Isso é um fator complicador exatamente nesse sentido. Ele traz um conflito entre a sociedade, o cliente e a empresa estabelecida. Então, isso não é legal e nós, sinceramente, não gostaríamos de conviver com essa exigência. A discussão sobre o passaporte vacinal deve continuar entre os vereadores. Uma audiência pública deve ser marcada antes da aprovação ou reprovação da exigência. Como tem um projeto da vereadora Edna do PT que propõe a implantação do passaporte da vacina e tem esse projeto do vereador de Lemar, que é contra esse passaporte, na próxima sessão eu já estou apresentando um pedido de audiência pública para nós discutirmos essa situação, ouvindo, inclusive, os comerciantes, vários segmentos organizados da sociedade.